Oi galera, aqui eu vou fazer um vídeo testando meu alicate, eu já fiz aqui uns aqui galera testando eles e agora eu vou mostrar aqui ó, ó, vamos cortar aqui ó, eu vi que o rapaz é louco, a gente procura sempre a mesma espessura, vou ver se eu vou conseguir cortar na mesma espessura aqui ó, aí galera, vocês vão ver como é que fica o corte, bacana, ó, aproxima bem. Aí galera, cortou a parte de cima aqui, agora eu vou cortar aqui, não, vou fazer primeiro o daqui, depois que eu cortar ali eu corto a ponta aqui. Pronto, cortou lá galera, foca lá pra mostrar como que ficou o corte. Aí como é que fica galera, agora eu vou cortar aqui ó, eu vi o rapaz no vídeo lá falando que tem que cortar aqui mais ou menos 4 dedos, não pode ser muito grande, então eu vou, vou seguir a rega do rapaz lá do vídeo lá, deixar e cortar chanfrado aqui também, pelo que eu vi no vídeo o cara fez lá. Aí galera, a gente encaixa, se pôr do lado, encaixa fora com o contrário, não dá ó, porque um lado corta mais alto, vocês percebem que cortou, cortou menos ó, esse lado já cortou mais distância, então se pôr virado ele não dá certo, agora deu, tá vendo, ó, encaixou certinho. Olha lá pra vocês verem ó, vou rodar a muda aqui pra vocês verem a lateral do encaixo. Aí ó, eu vou tirar aqui, olha como é que encaixa, aí ó, faz um encaixe bacana. Então esse alicate galera, no meu ponto de vista, pra mim que tô aprendendo, tô achando ele muito bom, tô achando esse alicate top de linha. E devagarinho elas vão aprendendo, eu não, não tenho experiência com isso, tô tentando aprender agora, e com a fé em Deus eu vou aprender a fazer bacaninha. Se muita gente faz dar certo, por que que o Zé Serrador também não vai dar certo? Eu não sou pior do que ninguém, ó, arrebentou aqui, pressionei demais, pressionei demais a fita, arrebentou. Eu não sou pior do que ninguém, né galera, então, com a benção de Deus vai dar certo. Vou aprender a fazer, vou fazer nessas mudas quase todas. Eu acho que aqui tem mais ou menos galera, umas 300 mudas, total. Aí, ó, tô enrolando bem aqui, ó, igual o rapaz lá do vídeo falou. Agora eu vou rematar isso aqui, depois eu enrolo até em cima. Eu vou rematar ela, e depois eu enrolo, eu faço a outra fita, que é o rapaz lá no vídeo. Esqueci o nome do rapaz lá. Falou que depois de uns 40 dias a gente tira a fita de cima. E essa de baixo a gente deixa ela mais ou menos 4 meses. Eu vou seguir as regas lá do rapaz lá, que eu vi lá no vídeo dele. Achei top o serviço dela. Aí, até matei aqui. Agora eu vou enrolar outro, que é essa outra. Depois aí dos 40 dias, 45 dias, a gente tira ela, desenrola ela. Depois de um certo tempo a gente desenrola essa parte de cima. Então, finalizeu. Essa fita tem uma elastidade boa, galera. Ela espicha. Ela forma tipo um elástico. Aí a gente arremata com ela própria. Essa fita veio junto com o alicate, galera. Eu fiz o vídeo que eu ia apresentando o alicate aí. Comecei a cortar aqui pra fazer uma demonstração. O telefone tá com a memória cheia. Não deu pra... Aí eu tô fazendo isso, galera. Ao invés de eu pegar outra sacola pra evitar chuva, porque esses dias tá no período de chuva. Arrumei umas garrafinhas. Aí eu... Além de eu enrolar aqui, eu ponho a garrafinha aqui pra segurança. Pra ter certeza que não vai molhar isso aqui. E diz que não pode molhar. Então vamos pro outro aqui. Vê se dá tempo de fazer outro. Se esse vídeo não parar. Se o vídeo não parar aí, galera. Vamos ver se faz outro aqui. Dá uma paradinha aqui. Aí, galera. Vamos seguir ver se eu dá tempo se o vídeo não parar aqui. Porque a memória já tá cheia. Fazer mais um encher. Aproxima bem aqui. Foca bem no... No coisa lá. Ó. Fazer o corte. Fez o corte na parte de cima. Aí eu não pus o meio certo não, galera. Cortei errado. Eu vacilei aqui, ó. Não coloquei... Não ficou bem no meio certo não. Fazer de novo. Vou cortar de novo. A lâmina tem que ficar bem no meio. Ó lá, ó. Eu não coloquei bem no meio e cortou errado. Agora cortou certo. Aí, ó. Aí, ó. Ó como é que cortou. A lâmina corta um lado mais alto que o outro, galera. Aí não tem como você virar isso lá na muda. Agora vamos ver aqui mais ou menos onde tá a mesma grossura. Então, vamos fazer o corte aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir fazer no mesmo... Vamos ver aí. Bem no meio. A muda tá meia torta, galera. Eu não consegui cortar bem no meio, não. Vou ter que cortar de novo. A gente tem que colocar bem no meio. A lâmina bem no meio. Tem hora que a gente entorta a mão, galera. Aí não corta no meio certo. Agora cortou. Aí, ó. Olha como é que rachou bem aí. Agora aqui eu vou cortar aqui, ó. E vamos lá encaixar ele, ó. Se encaixar virado, não dá certo. Tá vendo? Ó. Tem um lado, ó. Aqui encaixou. Aqui não encaixa, ó. Ó como é que fica errado, ó. O corte não dá certo. Ele tem um lado. Que um lado corta mais alto que o outro. Ó o outro lado como é que vai encaixar certinho, galera. Aí, ó. Ó. Aí pra vocês verem como é que encaixou, legal, ó. Casca com casca, igual o rapaz lá no vídeo falou. Se não der casca com casca de um lado, mas pelo menos de um lado, tem que dar 100%. Aí, ó. Mostra aqui desse lado aqui. Aí, ó. 100% casca com casca de um lado. Do outro lado também até deu. Aí, ó. Niveladinho, ó. Então é isso aí. Agora eu vou me enrolar. Opa, caiu. A gente tá aprendendo agora, galera. Então a gente tem que ter uma ciência boa. Tem que ter uma cabeça bem tranquila, calma. Porque se não tiver calma, não vai conseguir fazer. Invertido aqui. A gente tá começando agora, galera. A gente tem um pouco de dificuldade. Pra tá fazendo o isolamento aqui, ó. Ó. Tem hora que eu tenho que mudar a mão. Segura a fita com a mão. Depois, na hora que faz a volta, eu seguro com a outra. Porque a gente tá começando agora. Então, a gente tem que ter cuidado aqui, ó. Pra tentar fazer o mais certo possível. Isso aqui, ó. Eu tô aprendendo agora. Com a benção de Deus, vai dar tudo certo. Eu entrego nas mãos de Deus, galera. Todos os serviços que a gente vai fazer, a gente... Entrega nas mãos de Deus. Confia que vai dar certo. Se esses primeiros aqui não der certo também, eu... Eu insisto e faço mais. Eu vou continuar fazendo. Até dar certo. Porque não significa que esses que eu tô fazendo vai dar certo. Mas eu entrego nas mãos de Deus. Aqui, quem tá fazendo é... As mãos de Deus que vai tá sobre essas mãos. Eu confio nele. Agora eu vou isolar aqui pra cima. O fitilho rebentou. Mas eu vou continuar enrolando até em cima. Segurar bem pra ele não sair fora. Com a benção de Deus, daqui uns dias eu tô bom no negócio, galera. Tô bom no... No encher. Aí. Finalizou. Esticar a fita e rematar. Essa fita estica bem. Como é que a forma uma linha na hora que você puxa ela? Na forma uma linha fininha. Então é isso aí, galera. Peço a galera que... Compartilha aí. Comenta, compartilha. Dá o like. Que o like é importante aí pro canal. Então é isso aí, galera. Peço a galera aí que... Compartilha, comenta. Dá o like. É isso aí. Um abraço aí, galera do Zé Serradu.